Temos aqui a pequena ideia, ou como o Ong Shulion costumava dizer, a jovem ideia. Sionim Tao. Então ele começa por abrir a posição em Iji Kinyomá, Chongsin, linha central, Yachichungkun, Hynsau, Soco que dispara do caráter Sol, o mango circula. Agora começa a sequência de fazer três reverências a Buda, Sampai Fat. Começou com Tan Sau, Hynsau e agora Wu Sau. Fucsau, Hynsau, Wu Sau. Esta sequência aqui é feita três vezes, portanto este é o segundo Fucsau. Hynsau, Wu Sau. Aqui é muito importante colocar o cotovelo bem dentro, no Fucsau, como vocês conseguem ver. Embora o fato seja preto, mas dá para perceber ali o cotovelo bem dentro. Muito importante, depois pode ser Sau. Pak Sau, Jing Jeng, Hynsau e fecha. Do outro lado, o mango espalha. Vou dizer em português deste lado. Mango circula, mango protege. Mango controla. Vamos ver o cotovelo bem dentro. E não sei o que é, mango circula e depois mango protege. Então, esta sequência chama-se fazer três reverências a Buda. Há quem diga que é rezar três vezes a Buda, mas na verdade, Sampai Fat. Pai significa fazer reverências. Fat é Buda. E Sama é o número três, portanto Sampai Fat. Fazer três reverências a Buda. Pak Sau, que é mão palmada. Palma vertical. Segunda parte. Gam Sau. Isto é de som, é tudo Gam Sau, já à frente e atrás e lado. Que é mão que pressiona. Depois Lan Sau, Pak Sau, Jam Sau, mão que corta. Jad Sau, mão que puxa. Bil Sau, mão que dispara. Nade Sau, mão que cai. Tiu Sau, mão que ressalta. Pak Sau. Wang Jeng. Mão palmada. E palma horizontal. Ainda bem que isto está feito devagarinho. Porque senão não dava para eu traduzir tudo ao mesmo tempo. Terceira parte. Faz Tan. Jam Tan. Hu Yen Sau. Wang Dai Jeng. Do outro lado, mão que espalha. Mão que corta. Mão que espalha outra vez. Mão que circula. Palma lateral baixa. Outra vez. Tan Sau. Agora vai a Ga On Sau em baixo. Tan Sau outra vez. Hu Yen Sau. Wang Dai Jeng. Hu Yen Sau. E mais uma vez. Mão que espalha. Mão que ara. Mão que espalha. Mão que circula. Palma lateral baixa. Bang Sau. Tan Sau. Go Jeng. Ou Tak Sau. Também dá para dizer. Ou Dai Jeng. Bang Sau. Mão úmero. Um braço faz a que desvia. Depois o mão que espalha. E palma alta. E agora. Tui Tsao. Que é mão que raspa. Mão que liberta. Lin Wan Kun. Ou Sam Yachichung Kun. Que é socos em cadeia. Neste caso. Ela até faz mais que três. Portanto. É Lin Wan Kun. Que é o termo mais correto. E a forma termina. E é tudo.